Daniel Marreta respondendo mais um protestante, olha essa, teu papa disse que todas as religiões estão certas, duvido tu responder essa, hum, essa tá em alta aí na internet, tá aí os protestantes tudo doido, divulgando, olha aí o que que o papa disse, né, hum, quer uma resposta do Daniel Marreta, vai ter agora. Primeira coisa que tu precisa entender, pedra de sal, é que o papa estava no diálogo interreligioso, ele não ia chegar lá, mandando todo mundo ir pro centro do quinto dos infernos não, entendeu, você precisa entender isso, e outra coisa, em qual momento que ele disse que toda religião é certa, diz aí, o que ele disse foi que todas as religiões é de certa forma um caminho que leva a Deus, o que que acontece, deixa eu te explicar, deixa eu desenhar pra ti, qual a intenção que o papa quis dizer, muitas pessoas começam a buscar a Deus em alguma religião, uma pessoa que entra numa religião, qual é o objetivo dela, é encontrar Deus, isso é um fato, em todas as religiões, uma pessoa pode começar a buscar a Deus no espiritismo, uma pessoa pode buscar a Deus no hinduísmo, uma pessoa pode buscar a Deus em alguma dessas religiões que existem no mundo, ora, o fato de elas começarem no espiritismo, não quer dizer que elas vão terminar no espiritismo, entenda, que ela começou na errada, mas ela pode chegar ao caminho correto, nessa trajetória da busca do encontro a Deus, é isso que vocês precisam entender, e vocês não querem entender, o que o papa fez foi justamente aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19, olha só, aprende, aprende aí balde rachado, olha só, embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível, para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus, para os judeus, para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei, para os que não tem lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto, olha só, porquanto, estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não tem lei, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, olha só, fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos, e tudo isso faço por causa do evangelho, para dele me fazer participante, o Papa estava num diálogo interreligioso, o fato de ele dizer que as religiões levam a Deus, em que sentido, quer o homem encontrar a Deus quando busca uma religião, de certa forma, ele começa a sua trajetória, muitas pessoas começam a sua trajetória de buscar a Deus no lugar errado, ora, o fato de todas as religiões existirem pessoas que estão querendo se aproximar de Deus, não quer dizer que essas religiões estão corretas, essas religiões estão com a doutrina verdadeira, o fato de dizer que existem vários caminhos, não quer dizer que não exista um único caminho verdadeiro, eu posso muito bem começar o caminho pela mata fechada, e chegar no decorrer dos meus esforços, a estrada verdadeira que me coloca em linha reta, em direção aonde a minha intenção está querendo chegar, é isso que vocês não conseguem entender, sabe por quê? Porque vocês, protestantes, já vão analisar as coisas católicas armados contra a igreja, querendo julgar de forma destruidora a igreja, é por isso que vocês fazem isso, vocês não sabem ter diálogo interreligioso, vocês não sabem ter estratégias de fato de evangelização, o que vocês sabem é causar confusão no cristianismo, quanto mais que o tempo passa, mais ainda isso é provado pelas divisões que acontecem entre vocês mesmos. Sem falar que nós sabemos que Deus vê o coração do ser humano, muitas pessoas nasceram em falsas religiões e estão lá reféns de uma ignorância invencível, isso pode acontecer, isso é uma possibilidade, essas pessoas por acaso vão para o inferno? Ora, elas não tiveram a oportunidade de fato de conhecer a verdade, ou foram tão enganadas pelas falsas religiões, tão fechadas a tal ponto, de elas nunca ter conseguido de fato estudar a verdade. E aí, como é que fica diante de Deus essas pessoas? Vocês não conseguem parar para pensar nisso, sabe por quê? Porque vocês, a maioria de vocês, são intolerantes. Vocês são pessoas que gostam mesmo de apedrejar os outros e distorcer as falas. E ainda que o Papa tivesse falado algo de errado, ele é um ser humano. Nós, católicos, acreditamos que o Papa é infalível quando ele fala em ex-cátedra. Nos seus discursos diários, ele pode dar alguns deslizes. E você, católico, que está me assistindo, quer saber como responder os protestantes passo a passo, fala comigo nesse WhatsApp e compra o nosso material, que tem conteúdo a partir de R$2,00, gente. Apenas é só para ajudar a nossa missão. A gente também tem curso para você que é catequista, pregador, quer saber como montar uma pregação católica, como fazer um estudo organizado, para você ser um bom pregador católico. Fala comigo também nesse WhatsApp. Nós temos cursos, nós temos materiais de estudo bíblico. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Compartilhe o máximo possível esse vídeo. Estamos juntos. Salve Maria e fogo do Espírito Santo. Aleluia.